Bom dia, bom dia, bom dia amigos, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estou passando por aqui mais uma vez para uma breve reflexão. Estava pensando mais cedo na minha caminhada matinal na beira da praia, como nós somos influenciados pela televisão. Hoje também pela internet, um pouco pelo cinema. Mas acredito eu que o veículo de comunicação que mais influencia as pessoas seja a televisão. Para aqueles que assistem muita televisão, assistem muitas propagandas, assistem muitas novelas, muitos programas de televisão. E as novelas e os programas ditam muitos comportamentos, ditam moda. E eu estava a refletir na beira da praia o quanto nós somos influenciados pela TV. Você se considera influenciado pela televisão? De jeito nenhum? Um pouco? Muito? Você acha que você não sofre nenhuma influência da televisão? Você assistiu muito a televisão? Você nunca seguiu uma moda criada, apresentada por um astro de TV, de novela, um artista, músico? Você nunca copiou uma roupa, um jeito de vestir, um penteado, um corte de cabelo? Você nunca acompanhou a moda apresentada pela televisão? Você nunca apresentou um comportamento muito influenciado pela televisão? Então a reflexão é o quanto você se deixa influenciar pela televisão, pelos artistas, atores e atrizes, pelas novelas, pelas propagandas, pelos filmes? O quanto você é influenciado? Você acha que você tem um bom filtro? Você sabe filtrar, consegue filtrar bem aquilo que você vê, que você ouve, que você assiste na televisão? Hoje também na internet, nas redes sociais? Você sabe filtrar bem tudo aquilo que chega até você? Todo o conteúdo de informações que chega até você? O quanto você é influenciado pelas mídias, pelas redes sociais? Essa é a reflexão. Não vamos aqui ditar nada, nenhum comportamento, nenhuma regra. É simplesmente uma breve reflexão sobre o quanto nós nos deixamos influenciar pela TV, pelo cinema, pelas redes sociais. O quanto elas nos influenciam. E dentro dessa influência, para o bem e para o mal. Influenciando a criação de vícios, de comportamentos que muitos podem considerar errados, como também bons comportamentos. O que você absorve da televisão, das redes sociais? O quanto isso afeta a sua vida? O quanto isso afeta a sua relação com as pessoas, na família, no trabalho, na escola? Vamos refletir um pouquinho sobre essa influência da TV e das redes sociais em nossa vida. Essa é apenas uma breve reflexão. Eu sou o Luiz Roberto Matos e até a próxima reflexão. Um ótimo dia para todos. Um abraço.